ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia recaptura homem foragido do Compage, suspeito de ter matado 10 homossexuais em Manaus. Grupo leva doações para imigrantes venezuelanos acampados na rodoviária da capital. SMTU anuncia retorno da Faixa Azul em avenidas da Zona Norte. Onda de assaltos a bancos deixa usuários assustados. Enteado mata o padrasto por ciúmes da mãe no Novo Mundo, Zona Norte de Manaus. E ainda a Faixa treina para a estreia na Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás, na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Boa noite. Os funcionários da agência bancária do Manoa, na Zona Norte, assaltada na segunda-feira, ainda não voltaram ao trabalho. O medo ainda é grande e não é só lá. Quem precisa ir ao banco com frequência teme ser assaltado. Medo. Constante. Tem que estar olhando para um lado e para o outro e verificar quem está próximo. Quem precisa ir até as agências bancárias de Manaus vai assustado. A gente tem preocupação de qualquer momento na rua ser abordado, né? Se clientes andam assustados, funcionários também. Esta agência na Zona Norte foi assaltada na segunda-feira e hoje os clientes foram surpreendidos. Três dias depois de ter sido assaltada, esta agência no Manoa ainda está fechada. O local também está interditado. E segundo o Sindicato dos Bancários, os funcionários ainda estão em pânico. Muitos desemprego ainda estão bastante abalados com assaltos, né? Então, resolvemos pedir da direção da Caixa para que tenha realmente paciência, né? E hoje ainda manter fechado aí na agência ainda. Durante o assalto, funcionários e clientes foram rendidos por cinco homens que entraram na agência vestidos com farda de gari. Dinheiro foi levado. Hoje os clientes tiveram que procurar outros bancos. Lá de baixo eu nem sei bem aqui, porque eu estou novata aqui no bairro. Fica difícil. Fica difícil. Para a polícia, os criminosos estão cada vez mais ousados. Eles perderam o medo de invadir as agências bancárias. Nós não temos dúvida que a audácia desses criminosos que andam fortemente armados, planejam o crime, estudam as agências bancárias antes de adentrarem, né? Praticando roubos de veículos anteriormente e a partir daí acabam causando terror e pânico na sociedade. Mesmo armados, os vigilantes são os primeiros a virar reféns dos bandidos. O trabalho do vigilante é muito tenso. Ele afeta diretamente o estado psicológico desse trabalhador. Até porque hoje nós estamos em certa desvantagem. Enquanto a legislação brasileira permite que o trabalhador vigilante porte um 38, que é o máximo que a gente pode portar através de uma arma, os assaltantes estão vindo com PT, com pistolas, com submetralhadoras, como foi o caso que a gente viu recentemente lá na Caixa Econômica do Manoa. O que poderia ter nas agências, na verdade, são portas giratórias que impedissem que esses criminosos adentrassem com armamento, né? Agora, com relação aos vigilantes, quando eles querem adentrar no estabelecimento desse, eles vão adentrar, eles vão render. E até melhor, às vezes, não reagir, tendo em vista que a vida de outras pessoas corre risco. Manaus tem 94 agências bancárias. Em cada uma, apenas três vigilantes são responsáveis pela segurança. Eles contam com auxílio de câmeras e alarmes, mas para o presidente do Sindicato dos Bancários, isso não é o suficiente. Essa questão de insegurança, a gente imagina que hoje ela não está satisfazendo a segurança interna das agências. Razão pela qual hoje os assaltantes fazem questão de serem vistos, mostram a cara realmente, e isso tem fragilizado a questão dentro dos bancos. E a preocupação de quem precisa ir ao banco deve aumentar, porque o movimento vai ser grande nas agências a partir do dia 10 de março. É quando os trabalhadores começam a sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Um homem foi morto a facadas pelo próprio enteado na comunidade Novo Mundo, na zona norte da capital. O motivo seria ciúmes. Gabriel Silva dos Santos, enteado de Jonas, tem 19 anos. Segundo os familiares, ele cometeu o crime porque não aceitava o relacionamento da mãe. Ele não aceitava a relação da mãe dele com o Jonas, porque ele já furou ele uma vez, então ele não aceitava, porque ele tinha esperança que a mãe dele voltasse com o pai dele. Em depoimento à polícia, o suspeito disse que matou o Jonas para se defender do padrasto. Ele alegou que agiu em legítima defesa. Segundo ele, o Jonas também estava com um terçado na mão e teria investido contra ele e ele teria se defendido com a faca. Segundo os familiares, Jonas se separou da mulher e voltou a morar aqui na casa da mãe já fazia dois dias. Tudo aconteceu aqui em frente, quando eles faziam o almoço. O enteado dele chegou e deu cerca de quatro facadas na vítima. Ele ainda foi levado para um SPA na zona norte da capital, mas não resistiu e morreu. Jonas estava sentado na cadeira, de morar o protetor chegou e veio por trás e deu uma facada no Jonas, na costa do Jonas. O Jonas levantou, o irmão do Jonas tentou apartar e pegou outras facadas no dedo e ele pegou e atingiu mais outras facadas no rosto, no coração dele e no braço. Depois que Gabriel esfaqueou o Jonas, ele ainda tentou fugir do local, mas os moradores pegaram e lincharam o suspeito preso em flagrante. A companheira da vítima está sumida desde ontem à tarde. E aí agora ela fugiu, não fui nem na minha casa dizer da satisfação alguma coisa, dizer que então ela tem culpa pelo que aconteceu. Porque eu tinha falado para ela, deixa meu filho em pai, porque teu filho não aceita. Falei para ela, mas ela não quis deixar. Já passa de 200 o número de venezuelanos que estão morando nas ruas de Manaus ou em casas de apoio. O grupo que dorme na rodoviária da capital recebeu doações hoje. Cerca de 30 venezuelanos continuam acampados em barracas bem em frente à rodoviária de Manaus. Aqui na capital, o número de venezuelanos nos últimos dois anos aumentou em 402%. Eles se espalham pela cidade sem abrigo e sem emprego. A maioria é de origem indígena. Para sobreviver e ter o que comer no dia a dia aqui na cidade, esse senhor faz artesanato com Buriti. Eu quero que você me ajude por meu trabalho. Eu sou um pobre indígena, de Viena e de Venezuela. Para eu trabalhar, me falta comida. Já essas duas irmãs vieram para Manaus em busca de oportunidade. Mas para elas, está difícil. Não tem comida, não tem trabalho. A situação dos imigrantes venezuelanos sensibilizou um grupo de estudantes de uma escola adventista. Eles arrecadaram alimentos, roupas e brinquedos. Ajudar o próximo. Esse é o objetivo principal. Os nossos alunos estão ensinados desde pequenos a ajudar o próximo. E junto com esse projeto dos 10 dias de oração, com mais ação, que não basta orar, você tem que ir para a prática, eles estão participando nesse momento. A Gabriele se emocionou quando viu esse pequeno brincando com um carrinho que foi doado por ela. Uma das crianças está com um carrinho que era do meu irmão. E eu fico feliz por poder ver ela brincando, porque o meu irmão não brincava mais com o carrinho. Eu estava jogado lá por casa. Então é muito bonito a gente poder ajudar. Acho que a gente amadurece como pessoa. Faz a gente refletir as nossas atitudes que a gente tem no dia a dia. Alguns decidiram voltar para a Venezuela. E já vão levar para as famílias que ficaram por lá o que ganharam aqui na capital. Depois do intervalo, o SMTU anuncia retorno da Faixa Azul nas avenidas Max Teixeira e Noel Núteos, na Zona Norte. Já, já. Tchau, tchau.